E aí pessoal, tudo bem? Edgar Neto, do Sebrae São Paulo. Hoje o último dia do NRF, maior feira de varejo do mundo. E a gente vai trazer pra você um pouco desse resumo. Mas antes da gente começar, queria convidar você, se inscreve no canal do Sebrae, se você ainda não se inscreveu, deixa o like nesse vídeo. A gente já tem o conteúdo gravado dos dois dias anteriores. Então aproveita, que tal resumo tá incrível do que tá acontecendo aqui em Nova York. Que vai ser a tendência, que já é prática também no varejo, aqui nos Estados Unidos e mundo afora e várias soluções. Ale, o que aconteceu de incrível, né? Que a gente pode não só fazer um resumo da feira, mas que abriu esse último dia. Hoje aparentemente seria um dia um pouco mais simples do ponto de vista de novidades, mas acabou se revelando um dia bastante interessante. Abrimos a primeira palestra com a Louis Vuitton, com o CEO da Louis Vuitton. E que já de cara trouxe uma série de boas mensagens, né? Primeiro, em relação a todo o processo de gestão de colaboradores. A necessidade de você fazer conexão, a necessidade de você ter os colaboradores engajados com a sua marca, o seu perfil, porque se eles não estiverem engajados com a sua marca, se eles não forem bem tratados, eles não vão tratar bem os clientes. Então, óbvio que isso aconteça, mas ele também trouxe a outra ponta, a ponta da tecnologia. A ponta do metaverso, o Vuitton sempre muito à frente nessas questões e já está fazendo venda de produtos com, por exemplo, NFTs. Então, isso nos surpreendeu. Isso foi uma questão que a gente viu aqui, tem explorado em alguns lugares aqui em Nova York, que já tem esse modelo de operação, mas que chamou a atenção da gente, porque não esperávamos em relação a essa marca, né? E de maneira geral, como hoje é o último dia, acho que a gente pode tentar resumir aí dois grandes pontos de atenção, né? O primeiro ponto de atenção relacionado à produtividade, a redução de atrito, a como você consegue ser mais eficiente no seu negócio. E aí você tem tanto pessoas como tecnologia e na outra ponta, o segundo grande fator, vetor aí de conteúdos, a questão da experiência de clientes, né? Então, a gente conseguiu identificar que abaixo disso se encaixam todos os temas que nós vimos aqui. Exato. Então, a começar por tecnologia, né? A gente viu muita coisa de tecnologia, muita coisa nova de tecnologia. Queria que você comentasse, por exemplo, as tecnologias aplicadas às questões operacionais e também aquelas que envolvem a melhoria da experiência do cliente através da redução de atrito. Hoje também a gente aproveitou, né? Hoje, no último dia da feira, a gente faz uma visita guiada com os clientes do Sebrae, que acompanham a gente aqui nessa missão. São mais de 30 clientes do estado de São Paulo. E a gente levou ele em alguns estandes para que eles pudessem ver isso na prática. E a gente viu muita solução bacana. A gente viu provadores virtuais. A gente viu sistemas de monitoramento de câmera que faz indicação de produtos. A gente gera mapa de calor, trabalha conversão. Através de visibilidade de câmera, mostra, inclusive, quantas pessoas entraram, quantas compraram, quantas são homens, quantas são mulheres. Está guiar por idade. Então, assim, está tendo cada vez mais controle de gestão de estoque e é muito multifuncional. E teve uma coisa também muito bacana, que é a questão, passando a bola já nessa questão da tecnologia, que também a tecnologia pode gerar experiência para o cliente, que é a questão de você, por exemplo, conseguir fazer um skincare através de um app, onde você monitora com a sua idade facial e você, através dela, já tem sugestões de produto. Ou mesmo, se você quiser, eu vendo semi-joia, eu consigo ir lá, fotografar, colocar a câmera real-time na minha mão, começa a escolher os produtos que eu quero e começa a aparecer a minha mão já com aquele anel. Então, dá para fazer para qualquer tipo de produto, principalmente nos acessórios. Então, acho que isso é super bacana. A gente está vendo que cada vez mais está se investindo nessa tecnologia de experiência pré-consumo, para o cliente se sentir ambientado com isso. E eu acho que a questão do metaverso, que a gente viu em várias situações, já começando a ser explorado pelas grandes marcas, a própria Louis Vuitton traz isso na palestra dela e também outras marcas como Lacoste e outras grandes players do mercado, que já criam um ambiente virtual, onde você faz uma loja temática, onde você customiza ela do jeito que você quiser, mas na hora que você clica para ver o produto, ele automaticamente te leva para o e-commerce da marca para você ter a experiência de compra finalizada. E só tem uma última coisa muito legal, sugestão, uma solução dentro da Microsoft, que a gente depois vai trazer para vocês na palestra, não vamos dar tanto spoiler assim, que é uma coisa super prática, independente da plataforma de e-commerce que você usa, você consegue colocar um sistema dentro do teu e-commerce, onde você consegue, através dos seus cliques, customizar, você não precisa ter isso no seu site, customizar quais produtos ele vai começar a recomendar para você. Então, é integrativo, independente da plataforma que usa. Então, já tem gente fazendo isso. A gente já via isso com o RP e agora está tendo já nessa questão da experiência. É o data-driven, o data-driven que a gente tanto fala e que aqui, esse ano muito marcante, falamos disso nos dois primeiros dias, de quanto isso a gente tem sido relevante em todos os momentos, mas chamando a atenção para algo que o Ed falou, nos parece que a grande tecnologia, a tecnologia que nesta feira, ela apareceu de verdade com vários players aqui fazendo demonstração, com várias empresas e fornecedores já dando variações para a tecnologia, é a tecnologia de leitura biométrica, especialmente a facial. Então, com ela você tem a aplicação, tanto para produtividade, seja para mapear a loja, clientes que estão entrando na loja, adequação de perfil, mapa de calor. Isso a gente já tinha visto lá em 2020, na visita que nós fizemos a uma loja do Walmart aqui em Nova York, que é toda montada com câmeras, mais de mil câmeras, para de fato monitorar tudo isso, fazer reposição de estoque e tudo mais. Mas também nós vimos aqui agora, nesse exemplo que você citou, de experiências que atendem diretamente ao consumidor, que fazem a leitura facial e, nesse caso, um skin scanner, que permite você indicar o melhor produto sem atrito e, eventualmente, até para efeito de pagamento, enfim, usa apenas o seu rosto e não mais o seu cartão de crédito. Então, isso foi muito marcante. E queria passar para a Dani, que a Dani está nos acompanhando, e acho importante a gente também olhar o outro lado disso, que é o contraponto necessário a ser feito. Esse contraponto necessário a ser feito apareceu em uma palestra que eu vi agora, no final da tarde, da Nelson, dizendo exatamente ao contrário. Para você prover melhor experiência ao consumidor, você não necessariamente precisa de tecnologia. Nós estamos falando, antes de mais nada, das pessoas no centro. Não é, Dani? E isso não significa necessariamente a aplicação de tecnologia. Queria que você explorasse um pouquinho isso, para a gente fazer esse contraponto importante para os nossos varejistas que nos acompanham. É isso mesmo, Robás. A gente falou aqui de produtividade, falamos de tecnologia e pessoas estão envolvidas nos dois processos. Quando, acho que se eu tivesse que escolher as palavras que me marcaram hoje em relação a pessoas, é relacionamento, conexão, cultura e comunidade. Então, para que você tenha essa personalização, para que você tenha esse engajamento dos clientes, as marcas estão muito preocupadas de envolver não só os clientes, mas envolver também seus fornecedores, sua equipe e a comunidade onde elas estão localizadas, envolvendo a cultura da empresa. Isso ajuda a personalizar a entrega, ajuda a tangibilizar a entrega que a marca faz, além do produto. Então, foi muito marcante essa parte. E, nesse gancho que você trouxe, e aí abrindo aquilo que nós fizemos ontem, né, Ed, de encerrar a nossa fala com aquela pergunta que era esse dilema, né? Pessoas versus máquinas versus automação. Exato. E, não sei se há uma resposta para isso, mas, de fato, a gente tem visto uma corrida enorme para a automação, cada vez maior, especialmente nos Estados Unidos. Eles estão com dificuldade enorme e crescente, do ponto de vista dos recursos humanos, né? As pessoas não querem mais trabalhar no varejo, então, qualquer loja que você entre em Nova York, você tem uma placa de contrata-se. É verdade. E, fora a dificuldade de contratar, a dificuldade de manter essas pessoas engajadas. Então, as pessoas estão no centro da discussão, assim como a tecnologia, e elas estão caminhando juntas nesse processo, né? Acho que, quando a gente escuta a frase, né, dita aqui, que faz um resumo muito específico disso, né? Cuide bem da sua equipe para ela cuidar bem do seu colaborador. Acho que fecha isso que o Alexandre falou. A gente falou para vocês ontem, no final do vídeo, no nosso resumo, né? Ir até a Whole Foods, ter um processo de compra todo automatizado, sem nenhuma interação com o cliente, comer, descartar tudo o que a gente tem para descartar, e aí, depois, a gente vai embora sem pagar, sem nenhuma interação. E a gente fez essa discussão no interno, né? A gente fez essa discussão ali, exatamente, que diz, puxa, ok, não teve nenhuma interação humana. Porém, por trás disso, tinha muito trabalho humano, né? A loja estava extremamente limpa, a loja estava extremamente organizada, não faltava nenhum produto na gôndola, a comida estava extremamente deliciosa, não tinha nenhuma gôndola de comida quente ou fria, que estivesse faltando produto, ou que o produto parecesse que estivesse ali há algum tempo. Então, assim, hoje, essas empresas trabalham tão forte a cultura no backstage, que faz com que a entrega do cliente, mesmo sem fricção ou com muita tecnologia automatizada, o bastidor está muito bem feito, né? E acho que isso mata com o que você falou, né? São processos muito bem estruturados, e aí, gerando menos fricção para o cliente que vai consumir. O processo de automação, fazendo o processo dele, do cliente ter uma experiência de auto-checkout, ou de qualquer outra coisa, ou mesmo de uma interação digital. E aí, a gente pode aqui finalizar que as marcas cada vez mais têm se destacado, né? Assim, para pessoas, para os processos, e cuidado demais em comunicar o que efetivamente elas têm de bom para os seus clientes, para a sua equipe, para a comunidade como um todo. Acho que é isso, né? Acho que aqui tem um bom resumo daquilo que a gente viu, do ponto de vista conceitual, é claro que a gente explorou muitos fornecedores, passamos, são mais de mil estandes, muitos com muitas tecnologias, tecnologias de estoque, tecnologia de automatização. Etiquetagem. Etiquetagem, visualização de mercadorias em gôndola. Enfim, nós vimos muita coisa interessante, mas acho que estão todas inseridas dentro desse conceito que tem relação com as pessoas no centro da discussão e a tecnologia dando suporte à redução de atrito, mas trabalhando a produtividade e ao mesmo tempo trabalhando a experiência dos clientes. Acho que esse é um bom resumo para a gente finalizar esses três dias e que nós agora vamos ver junto com o nosso grupo, né? Nós estamos aqui em Nova York com 30 empresários do estado de São Paulo e que vamos fazer aí uma série de visitas agora dentro dos varejos americanos, né? De perfis diferentes, para que a gente possa encontrar no dia a dia aquilo que a gente viu aqui na prática, aquilo que a gente viu na teoria aqui nas palestras. Continue acompanhando a nossa websérie completa aqui dessa cobertura de Nova York, trazendo para vocês tudo o que a gente está pesquisando, vivenciando e levando os nossos dentes também para conhecer, levando tudo isso para vocês e depois a gente já vai ter, né, Alê? esse conteúdo todo transformado aí numa super palestra aplicável de boas práticas que você pode fazer no seu negócio. Então, muito obrigado pela sua atenção nesses dias e a gente volta depois com mais conteúdo interessante para vocês.